Vamos voltar a falar do profeta de Omaha aqui no Lioncast. O Warren Buffett está vendendo quase toda a sua participação das ações do Bank of America. É, meu amigo, ele já vem vendendo há bastante tempo, e isso nos últimos meses. Eu tenho aqui a notícia. Buffett despeja mais ações do Boffa enquanto a participação se aproxima do nível-chave de 10% sem relatórios. Ou seja, quando ele atingir, quando as vendas deles deixarem a posição abaixo de 10%, ele não vai mais precisar informar ao mercado que está vendendo as ações. Então, claramente, um dos maiores sócios, um dos maiores bancos dos Estados Unidos está vendendo a sua participação. O que o profeta de Omaha está vendo que o mercado ainda não percebeu. Essa pergunta é crucial. você deve se perguntar, se esse cara vem tendo essa performance ao longo dos 30, 40, 50 anos, por que ele está vendendo agora, num momento em que os bancos centrais estão cortando juros? Ou seja, estão incentivando, aumentando a moeda em circulação, e isso tem de ser benéfico para a Bolsa de Valores. Por que ele está fazendo isso agora? Ele não deveria estar comprando? Ele está se desfazendo das ações. É diferente. E de uma ação que, como se você estivesse aqui no Brasil, seria vender ações do Banco do Brasil. O Banco do Brasil é público, né? Mas do Bradesco, de repente, no momento que o Banco Central do Brasil está cortando juros, estimulando a economia, a Bolsa está subindo, e aí o maior investidor daquele banco, pessoa física, pessoa física não, porque ele vende fundo, perdão, ele tem o fundo Backshire, né? O Backshire acaba vendendo aí toda a participação dele no banco. Ou tem alguma coisa errada com o banco, que a gente não sabe, ou ele está vendo que alguma coisa vai feder no mercado mais à frente, e pode possivelmente estar vendo aquilo que eu estou compartilhando aqui com você. Uma recessão econômica pode trazer uma forte correção dos índices de Bolsa nos Estados Unidos, mesmo com os cortes de juros, mesmo com a política ISI mais à frente, com a impressão de moeda que deve voltar para resgatar esses mercados mais à frente. E o Buffett é mestre nesse tipo de jogada, né? Ele fica líquido quando o mercado está sobreavaliado, e aí quando vem essas correções, esse movimento de queda numa possibilidade de crise, ele vai lá e compra empresas com preço bem mais em conta. Então, se ele está seguindo esse movimento agora, ele está antecipando o que está acontecendo. Isso já é um sinal forte de alerta para todo o mercado. Deixa eu dar uma pausa para conversar com você. Tem uma grande oportunidade se avizinhando. É, meu amigo, É hora de investir em agrícolas. Bancos centrais estão cortando juros, um movimento que tende a incentivar a alta das commodities, estímulos de banco central chinês, governo chinês, governo americano, do banco central europeu, aumentando a liquidez global, e que beneficia a alta de commodities, como as nossas agrícolas aqui no Brasil. E para aproveitar esse ciclo, que deve se alongar em 2025, estou reabrindo a oportunidade da minha assinatura, a assinatura agrícolas. Eu vou realizar um grande evento no dia 24 de outubro. Evento único, com uma oferta única para você participar comigo e investir em contratos futuros do milho do boi gordo, que vem trazendo resultados excelentes nos últimos anos. Você que ficou de fora da última turma vai ter essa nova oportunidade. você que ainda não entrou vai conhecer um pouco mais sobre esse mercado. Então, para você não perder essa oportunidade, vai aqui embaixo, você vai encontrar o link para fazer a sua inscrição nesse evento, aí você vai ser alertado quando ele acontecer, para saber tudo o que está acontecendo, e participar dessa nova turma da assinatura agrícolas. Olha, se liga que essa oportunidade é única, você que está esperando sabe que demorou para voltar, então não dá mole, faz agora, dá uma pausa aí, faz agora, clica aí, pausa, faz agora, isso, clica, faz agora a sua inscrição, e o evento dia 24 para você entender como a desvalorização do dólar vai trazer uma grande oportunidade para você ganhar dinheiro. Vem comigo, assinatura agrícola está aí. Para você ter uma ideia, o tamanho da posição era de 1 bilhão de ações, e nesses últimos meses, ele reduziu a participação em 814 milhões. Então, é muita ação, não é pouca coisa não, velho. O portal Zero Head que eu estou trazendo essa notícia aqui até traz aqui a possibilidade, alguns motivos por trás, teorias, incluindo o mercado supervalorizado, como eu estou dizendo aqui, o risco de recessão, como eu alertei aqui, a crise do consumidor, e a possibilidade de uma investigação regulatória dos Estados Unidos sobre lavagem de dinheiro nos grandes bancos americanos. Não acredito que seja isso, não. Eu acredito firmemente que seja a primeira parte, o risco de recessão em um mercado sobreavaliado. É isso que está fazendo o Buffett ficar líquido nesse momento e recomprar empresas mais baratas à frente. Aliás, olhando aqui o caixa do fundo Berkshire, a gente consegue perceber que o número agora, em junho de 2024, ele é recorde. Mais de 250 bilhões aqui em cash nesse atual momento. Ele vem subindo gradativamente e esse dado que eu tenho aqui é de junho de 2024. Ainda faltam aí pelo menos três meses. Pode ser que tenha aumentado sensivelmente. é o maior valor desde 2010, para você ter uma ideia. Então, desde a última grande crise, naquele período ali, onde os bancos centrais estavam começando a imprimir moedas de novo para resgatar os mercados, quanto a TVE nos Estados Unidos, o Warren Buffett não estava tão líquido como está nesse momento. Olha a sinalização. Dois sinais ao mesmo tempo. Ouro tendo seu melhor ano em 30 anos e o Buffett estando líquido, a maior posição líquida desde 2010. Pelo menos no gráfico que eu tenho acesso aqui. Pode ser que seja ainda mais tempo. Posições recordes nesse atual momento. Atenção para você que está no mercado de ações. Atenção. E eu venho cobrindo isso aqui há bastante tempo. A correção pode estar bem mais perto do que você espera. E se você está aqui no YouTube, está vendo esse corte mais à frente, mais atenção ainda. É preciso que você esteja comigo na comunidade LigaLion, recebendo esse conteúdo todos os dias. Então vai aqui na descrição e faz a sua... Bom, esse vídeo fica por aqui. Dá-se que esse like maroto aí no vídeo, compartilha esse conteúdo. Não está escrito ainda, meu amigo. Se inscreve aqui embaixo no botãozinho de se inscrever, aciona o sininho da notificação para saber quando os vídeos novos chegarem. Lembrando que aqui na descrição você encontra o meu e-book, encontra a comunidade LigaLion e também o grande evento do dia 24 de outubro. A assinatura agrícola está voltando, irmão. Vamos lucrar com a desvalorização do dólar e com a valorização das nossas agrícolas. Vem ganhar dinheiro sem ter fazenda e sem sair da sua casa. Saiba mais aqui na descrição do vídeo. Até a próxima. Tchau.